E voltamos com mais Final Fantasy VI Pixel Remaster Galera, é o seguinte Eu grindei pra caramba em off Eu peguei várias magias aqui com a terra De cura, de dano De suporte Com o Loki Só com os personagens que eu quis, tá? Tem personagem que eu simplesmente não peguei nada não Eu vou tá indo agora pra Maranda Ali em cima Vamos continuar a história de onde a gente parou A nossa nave caiu ali E agora nós temos que ir pra capital Porque os Eidolons estão invadindo A capital do império por algum motivo Provavelmente raiva, né? Maranda era a cidade blá 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 Do continente Os soldados estão fora de controle Não podemos fazer nada, blá 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 Meu filho foi obrigado a servir É a mesma cidade de sempre Eu só vim aqui pra Pra dar uma olhada Acho que não tem nada pra gente fazer em Maranda não Vamos ver umas armas aqui Eu vim aqui só ver o que tem aqui nessa cidade Lança de mitril Tridente Garra venenosa Eu não tinha comprado isso não Vou comprar Espada bastarda Boomerang Vambora Eu tô com duas adagas no Loki Se eu não me engano Deixa eu ver aqui É, eu tô com a daga do assassino A daga de aparato Eu tô usando a luva de Genji No Loki O Loki agora tá com duas adagas Embora fosse melhor usar um Sian Pra ele ter duas katanas Mas eu vou jogar com o Loki porradeiro Então eu vou deixar ele com Essas duas adagas Até porque as duas adagas Uma tem chance de dar hit kill E a outra tem chance de dar parry É muito melhor Vambora Eu deveria pegar um Chocobo, galera Eu já grindei o suficiente, né? Agora que eu tô me lembrando Tava em off Eu acho que eu vou pegar um Chocobo Pra gente vazar daqui Vamos lá Magia Nevasca em todo mundo Morre, filha da puta Aê, pronto Até que tá dando um daninho bom Edgar aprendeu sobrevida Vamos pegar o Chocobo aqui? Alguns personagens não são magos, né? Mas eles estão dando um daninho legal Eu botei uns Spears que dão Uns Espers que dão status pra mim Vamos lá Chocobo é muito legal, mano Vambora É o seguinte Não tem mais nada aqui A gente só precisa entrar na capital, né? Provavelmente Vamos lá A nossa nave já era Vector Vector Maluco, tá destruída a cidade? Caralho De que diabos aconteceu? Não tem nada aqui pra pegar Vambora Não tem ninguém nas casas Tá tudo pegando fogo Tá tudo pegando fogo O que tá havendo? Guarda de Nash Por quê? Todo mundo invadiu essa cidade ao mesmo tempo? Não entendi Por quê que tem um guarda de Nash Aqui em Vector Olá Ah lá O cara vende item agora Agora você vende, né? Era essa cidade que todo mundo odiava a gente? Acho que não, né? É uma cidade lá do outro lado do mapa Que eu fui no episódio passado Antes de fazer a missão, né? Aqui o pessoal não odiava, não Ah, o pessoal aqui não tá tão Não tá tão odiento com a gente, não Eles são tranquilos Aqui ficava a vovózinha que curava, né? Escutem, jovens Por favor, não desistam Valeu, velha Vamos lá Eles só falam isso Eles só falam isso O ninja não tá no boteco Não tem ninguém no boteco, cara A cidade inteira Tá devastada pelo ataque furioso do Ah lá, o Benon Estava assim quando chegamos Que diabos aconteceu? O que aconteceu aqui? Não me digam que foram os esperas Não pode ser foram Pode ser sim, mano Vocês escravizaram eles? Quer dizer, o império escravizou eles O imperador está aguardando vocês Por aqui, por favor Ô, louco Como assim? Nossa A gente vai falar com o imperador, cara Eu perdi a vontade de lutar Isso é mentira, né? O imperador mudou de ideia Cid Os esperas vieram para salvar os amigos Quando souberam que nenhum havia sobrevivido Devastaram a cidade inteira Aqueles gritos de fúria Não vão me assombrar Assombrar pra sempre Não precisamos mais de armas A guerra acabou Eu não fazia ideia do Quanto aqueles esperas eram poderosos Eles destruíram o mundo todo Destruirão o mundo todo Se não fizermos nada Não temos a menor chance de enfrentá-los Precisamos achar um meio de aplacar a ira deles Fudeu Nunca deveríamos ter cobiçado um poder Que não podemos controlar Ah, vocês estão arrependidos agora? Amigos, conversaremos mais durante o jantar Mano, isso é mentira Esse imperador tá mentindo Ainda há alguns soldados que preferem continuar lutando Por favor, falem com eles E tentem convencer o máximo possível de soldados antes do jantar Ué? Faltam quatro minutos para o jantar Falem com o máximo de soldados possível Ué? Eu vou ter que falar com os soldados? Eu? O imperador mandou prender Kef Que a porta tem descoberto Tudo o que ele fez Pelo visto ele vai passar o resto da vida Atrás das grades Um soldado A guerra acabou Dois soldados Os exércitos que surgiram daquele portal Fizeram miséria com o império Três Eu perdi a vontade Quatro Porra, mas... Vou ter que falar com todos os soldados? Ah, tem uns itens bons aqui, hein? Vamos lá O Kefka tá preso Soube que foi porque o imperador descobriu Que ele envenenou Os habitantes de Doma Ah lá, mano Todo mundo odeia o Kefka Será que os espas vieram resgatar os outros? O imperador disse que vai tentar negociar paz Com os insurgentes e as outras ações Escore insurgentes Eita, porra Tá bom Quer morrer? Morreu Tentei negociar Tentei Nada mal Ah lá, convenci Não é convencido na base da porrada O complexo de pesquisa foi desativado Nove soldados Paz uma ova Olha lá, o cara tava cagando O cara tava dando um cagado ali Ainda tava puto com a paz Ah, por essa reviravolta eu não esperava Ah, essa não Mas a diarreia tava tudo bem, né? Vamos lá Vamos procurar mais... Ah, pra cima agora, né? Eu tô indo pro lugar certo? Vida longa ao império Onze soldados Ué, mas se é vida longa ao império Ele não desistiu de lutar? Bem feito pro Kefka Ele merece Caramba Sai da minha frente Carai Até quando o cara é mal educado Ele desiste de lutar Eu perdi minha família toda na guerra Maluco Coitado A guerra terminou e eu nem tive chance De usar isso aqui Kefka vai apodrecer na prisão Maluco Ninguém gosta do Kefka O que que é isso aqui? Por que eu tenho que me aliar A gente da sua laia? Ah, o cara tá puto Faltam dois minutos ainda Vocês são fortes Talvez possa dar um jeito nos espros Beleza Dezessete soldados Vamos descer Vamos pegar O que sobrou nessa porta aqui, né? Será que dá tempo? Eu tô sem o sapatinho de correr Porque eu não achei necessidade, galera Eu realmente falei Ah, vou tirar esse sapatinho A biblioteca Isso é ridículo Dezoito Quem poderia imaginar Que os espros seriam tão poderosos Dezenove Eu tô catando uns itens bons aqui, hein? Ah lá, o Kefka Tá preso Ah, como se atreve A me botar num lugar como esse? Hã Inacreditável Que tédio Não, o RP de novo De novo De novo Tá rolando o RP dele Para de falar, Kefka Stop laughing Fake nanny Vambora Acho que acabou, né? Eu acho que já convenci Todos os soldados, não? Ah, tem mais gente aqui fora, ó Vocês são mais Eita, ele quer lutar comigo agora? A gente luta Não tem problema, não É estranho Eu ter que convencer Os soldados do cara, né? Eu não devia ter que convencer ninguém 20 21 Pô, é verdade, né? Como que os soldados vão levar uma vida normal agora? Continuam vivos, é? Maluco Conseguimos convencer um montão Acho que acabou Não tem como descer aqui Acabou, mano Convencemos todos os soldados Eu acho Não tem mais nenhum que vai querer lutar Acabou Preparativo do jantar Estão em andamento Aguardem só mais um pouco Será que acabou? Eu acho que acabou Mesmo assim eu vou deixar pra ver o que que rola Agora eu sou o imperador, olha Como é que eu sento? Não tem como sentar no trono Porque eu Eu venho pra frente Vou sentar de costa pro trono Vou atender as pessoas assim Ah Minha fazenda foi invadida, senhor rei E minha vaca Morreu com os olhos bugalhados Oh Vou mandar um ufólogo Para visitar sua fazenda Ela pode ter visto algo de fora do planeta Tem nada escondido Vou pegar Deixa eu ver aqui o negócio Ah Brinco alarme Brinco que detecta emboscada inimiga Grampo ventania Aumenta a frequência de ataque surpreso Isso é bom, cara Botas do dragão é pra jogar de dragão Talvez eu troque depois Vamos lá Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Acabou Naquela noite Os insurgentes se reuniram Com o imperador Em um banquete Será que o Kefka Matou todo mundo? Por aqui, por favor Eu me sentarei ao lado Dos insurgentes Se me permitem Ah lá o Sid, mano Mauro Sid Enfim Estamos todos reunidos Compartilhando uma refeição A mesma mesa Vamos fazer um brinde Ao que devemos brindar? As nossas terras natais Muito bem As nossas terras natais Como vocês já devem estar cientes Eu aprisionei o Kefka Pelo crime de envenenar Os habitantes de Doma O que acho que deveria ser feito com ele Executa ele Entendo Bem, vamos deixá-lo isolado na cela mais um pouco Então decidiremos o que fazer Eu realmente lamento muito pelo que ocorreu em Doma Ninguém poderia imaginar que o Kefka usaria veneno Vamos virar a página Eu lamento profundamente pelo que o Kefka fez Prometo puni-lo severamente em me empenharem para banir o uso de veneno do mundo Aliás, a respeito da General Seles Espiã ou não? Temos confiança nela O Kefka estava mentindo A General Seles percebeu a insanidade dessa guerra Muito antes de mim E decidiu lutar ao lado de vocês Mais alguma pergunta? Por que tivemos que falar com seus soldados? Alguns dos meus homens se recusam a aceitar o fim da guerra Achei que eles pudessem compreender melhor Se tivessem a chance de estar na cara a cara Com vocês Se me permitem, eu gostaria de falar sobre os Espers agora Certo, vamos lá O Império foi devastado pelos Espers que saíram do portal selado Eles são poderosos demais Se não fizermos nada, eles destruirão o mundo inteiro Eles exageraram um pouco Todas as minhas ambições foram por água abaixo Depois que eu testemunhei o caos semeado pelos Espers E agora eu me pergunto por que motivo eu almejava tanto poder assim Certamente não há desculpas para as atrocidades que eu cometi em nome da conquista A propósito, o que vocês haviam me perguntado mesmo? Por que começou essa guerra? Sim, mas enfim, eu realmente desejo a paz Quero que vocês entendam isso Ué, mas ele não está respondendo porra nenhuma Vocês já devem estar cansados Por que não fazemos uma breve pausa? Não Desejam que eu esclareça alguma questão? Que paz é realmente o que você deseja? Muito bem Eu realmente desejo paz no fundo do meu coração Agora eu gostaria de pedir um favor Depois de nos atacarem, os Espers partiram para o norte em direção à Ilha Crescente Não temos como saber quando eles decidirão atacar novamente Antes que isso aconteça, precisamos encontrá-los e convencê-los a deixar a agressão de lado Mas levando em consideração tudo o que o Império fez com eles Duvido que estejam dispostos a nos ouvir É por isso que Eu preciso da ajuda da Terra A Terra é a única que pode servir de ponte entre humanos e Espers Tem uma embarcação de transporte de blindados Magitec Ancorado no porto de Albrook Ela está pronta para zarpar em direção à Ilha Crescente Vamos fazer a viagem Eu faria Melhor a gente ir até os Espers do que eles, né? Meu melhor general e alguns soldados dele acompanharão você O general Leo Sou o general Leo, é um prazer conhecê-los Ah, você não é o Cian, defensor do reino de Doma? Peço por favor que me perdoe por não ter impedido Kefka Não te culpes pelo ocorrido É, o Cian não tá puto não Estarei à espera de vocês em Albrook Por favor, encontrem os Espers e façam com que eles cessem os ataques Vocês são nossa única esperança Cara, isso parece uma encenação Se a Terra for, eu vou também Loki, obrigada É melhor vocês ficarem aqui Essa história não me cheira bem Concordo Não devemos confiar no Imperador assim tão facilmente Ficaremos aqui atentos a qualquer episódio suspeito Obrigado, fiquem de butuca ligada e não baixem a guarda Certo, tenham cuidado também Quem vai ficar? Caramba, todo mundo vai ficar e a gente vai? A guerra acabou Mano, acabou porra nenhuma Acabou porra nenhuma essa guerra aqui, hein Trago uma mensagem do Imperador Como agradecimento pelo decoro ao longo do banquete E pela gentileza de terem aceitado falar com os soldados O Imperador decidiu o seguinte Todas as tropas imperiais serão retiradas imediatamente de Fígaro do Sul Além disso, as forças imperiais serão retiradas do Reino de Doma Agora se me dão licença Caramba Caramba Albruque é uma cidade pontuária no sul do Império O plano é partir de Albruque para a Ilha Crescente É uma embarcação de transporte blindado Magitec Ficarei de olho no Império Vocês cuidam dos espas Maluco Então a gente salvou o Reino de Doma E Fígaro do Sul Não tem mais soldados lá O que muda na cidade? Se a gente voltar lá na cidade vão ter diálogos novos? Mas será que podemos confiar no Império? Estou com um péssimo pressentimento É, Malu Faz sentido Nós nunca deixamos os pobres, espas em paz É Então é isso Devemos trabalhar em conjunto com o Império para achar os espas Hum Doido Isso não faz Não tivemos que fazer nada O Império se autodestruiu Pode crer Vamos ver o boteco aqui Ah, o moleque aqui O Gal Cheiro de Sidra Cheiro de Homem Velho Ih, caralho Ô, moleque Que porra é essa? Cheiro de Sidra Cheiro de Homem Velho Que porra é essa, cara? Que moleque Já nessa idade Já é viadinho Já? Vamos vir aqui Não tem nada novo para comprar Vamos embora Eu queria poder voltar nos outros lugares com as naves Mas está quebrado Então a gente tem que seguir a história Não tem o que fazer Quando a gente conseguir Quando a gente conseguir o transporte A gente volta Cadê o lugar que tem que ir? É aqui para baixo, não é? É Albrook Vamos lá Quem poderia imaginar que acabaríamos aliados dos insurgentes? Olha os caras Estão dizendo que vão reabrir o porto em breve Tomara, né? Cadê o pessoal do Império? O general Leo está esperando vocês Vambora Por enquanto o episódio está suave E aí, general? Ah, aí estão vocês Outra general do Império E o homem que contratei na cidade Também irão nos acompanhar A Celes? A Celes? Ah lá O ninja Vou apresentá-los Esta é general Celes Esta é Shadow Algum problema? Não, nada Partiremos amanhã Partiremos amanhã Reservei um quarto para vocês na estalagem Tentem descansar um pouco Celes Ah, correu Ah, está com vergonha Tadinha dela Olha o Shadow Fui contratado pelo Império Mas não se preocupem Minha missão não é matar vocês Caralho Porra Caralho Porra Shadow Precisamos achar os Espos logo Caralho Shadow Na lata, sim Minha missão não é matar vocês Gostei, mano Eu acho que eu posso comprar uma arma nova para o Shadow, né? Deixa eu ver Ele não está na party Mas eu acho que eu posso comprar uma adaga para ele Talvez eu precise comprar Saco Ah, já tem uma equipada É uma saco Vamos comprar uns pergaminhos Já que ele vai com a gente na missão Pronto, dez de cada Vambora Let's go, man Vamos para a estalagem Tomara que a história Tomara que a história tenha um Caminho decente, né? Dá para conversar com a Célis, mano? Eu queria falar com ela, coitada Acho que eu vou ter que descansar Daí a gente consegue Os negócios foram por água abaixo Desde que os soldados se foram Opa, é melhor eu ter cuidado com o que falam Não quero ninguém questionando a minha lealdade Ah, que filha da puta Não era para dormir aqui? Aqui é só o boteco, né? Aqui não é a estalagem Aqui embaixo é item, não é? Vamos dormir aqui O general Léo fez reservas para vocês Passarem a noite Fiquem à vontade Vambora Queria conversar com a Célis, tadinha Olha ela Célis Ei Por que não quer falar comigo? Eu sei que duvidei de você Por um breve momento Mas ainda podemos ser amigos, não é? Célis Ela está chateadinha Coitada Ela correu, mano Eu vou atrás dela Não é não Essa não era a época do não é não ainda, né? Ih, não foi atrás dela não Já era a época do não é não Caramba, mano A Célis está triste Vamos lá Muito bem, vamos lá A gente não liberou barquinho nesse Final Fantasy, né? Nesse Final Fantasy a gente não liberou na ordem Barquinho primeiro, depois a nave, aí por último o submarino Os motores estão em perfeito funcionamento Chegaremos amanhã de manhã Por que não descansam até lá? Não entre na sala de máquinas É perigoso Ih Não entre Ih Não consegue dormir? Soube que você voltou a si Você deve estar achando estranho, não? O Império me usou Controlou até meus pensamentos E agora aqui estou eu cooperando com eles Somos seres humanos Nem todos do Império são como o Kefka Então Como você se posiciona? Eu estava ciente dos terríveis experimentos pelos quais você passou por ser filha de um Esper Mesmo assim eu não fiz nada Não sou melhor que o Kefka Se é possível Haver amor entre o humano e o Esper Acha que poderia haver amor entre o humano e eu? E... Mas é claro Mas Eu nem sei o que é amar alguém Você ainda é jovem Um dia Você vai saber Tenho certeza Tora ela, Léo Tora ela, Léo A noite está bonita Ensina para ela Esquenta Ah, foi embora Mas Eu quero saber agora Não dá para saber quando você quer não, minha filha Não é quando você quer não Quem está aí? Ah lá, o Shadow Ih, o Shadow vai ensinar um amor para ela Eu vim aqui para dormir sobre as estrelas Você Ouviu nossa conversa? Não era a minha intenção Então Não sei o que te dizer Mas vai ter que achar essa resposta Sozinha É doido Tem razão Terra Existem pessoas do mundo que escolheram não sentir nada Lembre-se disso O Kefke é um Ah lá Olha o Loki Oh Ah Ah Que 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 você está fazendo aí, maluco? Buá Ele vomitou O maior caçador de tesouro do mundo Reduzido a isso Ele está vomitando por causa do barco Caraca, mano Mas barco dá enjoo mesmo, galera Quem nunca andou de barco O bagulho faz vomitar mesmo Estamos quase chegando Dizem que o poder esquecido da magia Ainda pode ser encontrado na ilha crescente Apesar de estar enfraquecido Precisamos achar os espers Logo para fazer as pazes com eles Cara Sabe o que eu estou sentindo Indo para a ilha? Aquela Lembra do começo do Do Hunter Hunter Que os caras vão para aquela ilha de barco A mesma vibe, né? Pessoal olhando as estrelas Vomitando Estamos quase chegando a ilha crescente Quando desembarcarmos Os dividiremos em dois grupos Eu irei com a Celes Terra Você vai com o Loki Com o Shadow Se acharem alguma pista Sobre a localização dos espers Os comuniquem imediatamente Ok Vamos nessa Shadow O cachorrinho vai junto Loki Eu... Ih, ela vai falar Fala, Celes Vamos logo Oi Porra Não deixou nem ela falar, mano Caraca Ó, o Shadow está com a gente Vamos lá Vamos equipar ele Porra, por que essa formação está torta? Pronto Aí está certo agora Nossa, não tem item Otimizar Sakura Escudo Traje ninja Olha Elmo de mitril é melhor Vamos lá Relíquias ninjas O que você pode usar, ninja? Capa branca? Não Laço? Não Luba de mitril? Não Sandália de Hermes Para atacar rapidinho Manopla Brinco Mira de sniper Bota dragão Vamos botar o grampo Não sei o que Para a gente atacar a surpresa GG A gente está do outro lado da ilha Ah, a gente veio nessa ilha aqui, galera Eu me lembro agora Jogou para longe Eu me lembro dessa ilha aqui Vamos ir ali para cima Para ver o que a gente ganha O pessoal dessa cidade odiava a gente, né? Queriam que a gente morresse aqui É muito raro ver viajantes Vamos ver se eles falam com a gente agora Ah, agora você vende item, filha da puta O pessoal daqui odiava a gente, mano Cara, o pessoal daqui nos odiava, mano Vamos fazer um negócio aqui A daga do assassino Vamos usar o olho de águia Eu consigo usar duas armas Então está safe Eu tinha comprado mais alguma coisa Deixa eu ver aqui Ah, eu tinha comprado a carta do outro cara Beleza Absorve dano de terra Olha, eu acho que Cinturão do poder É para quem é melee Vamos lá Vamos ter que tirar o traje ninja, né? O que mais tem nessa cidade aqui Para a gente usar Comprar e fazer Provavelmente vamos ter que achar Explicação para alguma coisa aqui, né? Espres, nunca ouvi falar Se for algum tipo de monstro Pergunte para o coroa Que vive perto da floresta Ah, aquele coroa Que não falou nada com a gente Lembrei dele O dono da estalagem não gosta Será que ele vai tentar Estorquir a gente de novo? Estava caríssimo Para dormir Não Sai fora Filha da puta Caralho 1500 Você está doido Aqui em cima é o que? Não é aqui que o velho vive Sejam bem-vindos O que é isso? Ué Tipo What the fuck O velho Ele deu defeito Idoso às vezes acontece isso com eles, né? O idoso para Ele olha o próprio reflexo Ele fala Tô velho Olha o velho aqui O que os trouxe até aqui, meus jovens? Um senhor que passou a vida inteira pesquisando os mistérios dos monstros Estrago Espers Não ouça essa palavra há anos A verdade é que você entende de Espers É verdade que você entende de Espers? Não, não Não sei nada mesmo Na dica De nada Tem algo suspeito aqui Vovô Ei O que acha que está fazendo, mocinha? Em suas obras ela capta todos os elementos Vegetação, água, luz Tudo isso está na essência do que ela pinta Helmer Quem são eles, vovô? Seus amigos? Eles também sabem usar magia? Ela caguetou o voo Que cãozinho mais fofo Não se aproxime Ele morde Volte já para seu quarto Por que tenho que ir para o quarto? Você nunca deixa eu me divertir? Não me questione Agora vá Tá bom Ó o cachorro Foi com ela, velho O Ah, ela parece ter gostado Do seu cão Fechou a porta Com o cachorro lá dentro O Shadow perdeu o cachorro Essa menina não é fácil Perdoe-me Tudo bem, mas ela Ele geralmente não gosta de estranhos Enfim, sinto muito Mas creio que realmente não posso ajudá-los Aham, sei Somos apenas pessoas comuns Que vivem um vilarejo comum Ninguém por aqui saberia algo Sobre esses tais espers Aqui em Itamasa, não Hum Tem algo estranho com esse vilarejo Vamos dar uma olhada pelo vilarejo O cachorro ficou com a menina Obrigado pela atenção Me desculpem por não poder ajudar Interceptor Ah lá Tchau, tchau Já conheceram a real Ela pinta Queria que ela pintasse meu retrato Eu vou ter que explorar Esse vilarejo aqui, né Na outra vez Eu não pude explorar O vilarejo direito Hum De onde veio essa voz Fogo 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 Caraca O moleque tá treinando O moleque tá treinando magia, cara Ô moleque Vem aqui, vilha da puta Já conheceram a Helmy? Velho O menininho tava treinando magia de fogo ali? Com a impressão minha É um vilarejo de magos? Pode não parecer hoje em dia Mas o velho estrago já foi um grande caçador Caçador Já falaram com o estrago O dono da estalagem vai receber Depois que tiverem falado com o velho Sai daí, porra Eu falei com o velho Será que o dono da estalagem cagueta a gente? Quer descansar? Custa um giro por noite Ah, que... Tá bom Obrigado Então era só falar com o velho Ah lá Me ajudem A Helmy, ela... Aconteceu alguma coisa com a Helmy? Sim, ela pegou fogo E as chamas se espalharam pra casa do vizinho Eu nem consigo pensar direito Por favor, vocês precisam ajudar Ué? O ninja tá dormindo Shadow Que? Interceptor Cadê você? Maluco Maluco A casa pegou fogo A Helmy tá lá dentro A casa, velho Helmy O que tá fazendo? Chamas Apaguem É proibido usar magia Magia Eu tô pouco me lixando A Helmy tá lá dentro Apaguem Chamas Prefeito Tá bem Não temos escolha Afastem-se A velha vem junto Apaguem Chamas Não funciona Cara Piorou a situação Velho Não adianta As chamas estão fortes demais Tinha um monte de cajado De fogo lá dentro Vou entrar Espere Eu vou com você Eu também Não vou deixar um velhote Entrar sozinho Quem tá chamando de velhote Tenho apenas 70 anos E tô em plena forma Velhote O fogo tá se espalhando muito rápido A casa pode desabar a qualquer instante Temos que nos apressar e achar logo a Helmy O foguinho é inimigo Cara Cadê a porra do ninja Conhecimento Ah ele usa habilidades interessantes O velho O velho O velho Seria Aquele geomante Não dá pra passar por aqui não Ah velho Tem que lutar A minha neta vai pegar fogo Ah uma criança vai morrer doido Se a gente não fizer nada Já era aqui Deixa eu passar Ah o fogo me empurrou Caramba Eita que o velho é forte hein O velho é forte hein Sopro acoso Deu um dano na porra Parece que é pra cá É pra cá Entrei em transe com a terra Caralho usei Eu usei as habilidades dela sem querer mano Eu usei a porrada sem querer Vamos lá Ah o nevasca com a habilidade de transe É muito roubado Ah morreu Caramba Que grupo forte Eu farmei o suficiente Pra ficar no mesmo nível Dos inimigos E eu peguei as habilidades necessárias Só Eu não estraguei o jogo Não Cadê a menina Helmy Cadê você O cachorro salvou ela velho O interceptor O cachorrinho Helmy Essa não Chegamos tarde demais Shadow Cadê o Shadow Aê O quê O quê O Ninja Matou tudo Por que que você não chegou antes Porra Temos que dar o fora Vou usar uma bomba de fumaça O quê Bomba de Meu Deus do céu O Ninja podia ter feito isso Você tá bem? Sim Obrigada Vovô Fez merda Hein garota Agradeço essas pessoas aqui Obrigada Bem Vocês já descobriram Nosso segredo Quer dizer que todos aqui Podem usar magia Como? Este aqui é o vilarejo dos magi Antigamente humanos usavam magicita Para adquirir poderes mágicos As pessoas que passaram a ter essas habilidades Ficaram conhecidas como magi Achei que não existisse mais nenhum magi no mundo Depois da guerra dos magi Os espios partiram para o novo mundo Além do portal selado Eles queriam viver em paz Sem medo de terem seus poderes usurpados Assim restaram apenas humanos no mundo de cá E as pessoas comuns Temiam o poder dos magi Elas ainda se lembravam Bem dos horrores da guerra Esse temor logo resultou em uma inquisição Os magi foram perseguidos e executados Ah, havia julgamentos, claro Mas eram meras formalidades Eles só eram diferentes porque podiam usar magia Os poucos que conseguiam Conseguiam escapar se refugiaram aqui Nossos ancestrais Nossos poderes foram enfraquecendo de geração em geração Mas permanecem de uma forma ou de outra Será que você estaria disposto a nos ajudar? Vocês estão à procura de espos, não é? Bem, eu lhes devo minha gratidão Por terem salvado a Helmy Ajudarei vocês nessa busca Ah lá, mano Eu também quero ir Nada disso, mocinha Que chatonido Mas por onde a gente começa? Hum Se eles vierem nessa direção Devem estar escondendo montanhas a oeste Devem estar se escondendo Por que lá? Aquelas montanhas irradiam energia mágica De acordo com as lendas São um lugar sagrado para os espers A magia pode ter Pode tê-los atraído até lá Depois que eles causaram toda aquela destruição Vale a pena dar uma olhada O Shadow já foi na frente, cara Que chatonido Que ela Ficou com raiva do vovô dela Lembra muito a Krillie e o Galuf, né, galera? Krillie e Galuf Você deve ter entendido mal Eu só estava atrás do meu cachorro Ah Vai deixar a gente? Vou procurar os espers do meu jeito Como assim, doido? Interceptor Ah Beleza O nosso ninja nos largou E o estrago é Mago Azul O Gal não era Mago Azul O Gal era um menino fera Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, tá? Obrigado por terem assistido Vamos sair da cidade Pra dar aquele encerramento Tocamos na grama Bom Esse foi Final Fantasy VI Pixel Remaster Próximo episódio promete A gente vai estar indo pra essa montanha Dos espers Pra ver o que é Que essa merda que tá acontecendo ali E é isso, galera Fui! Tá vendo? Tá vendo? Música